No vídeo de hoje eu vou testar essa técnica de maquiagem super pesada que viralizou no TikTok. Oi, eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaGaiaJOTRD e no vídeo de hoje eu vou testar a técnica de maquiagem da Meredith Duxbury, que é uma TikToker que viralizou por ter uma técnica de maquiagem que vai muita base, muito corretivo, muito produto, e as pessoas ficaram loucas com o método que ela aplica, que é com os dedos e tal. Tem muita conspiração na internet das pessoas dizendo que não funciona realmente, que ela botou filtro ou que ela tira todo esse produto e refaz a maquiagem dela antes de terminar os vídeos. Então, no vídeo de hoje eu vou parar a prova técnica de pele da Meredith Duxbury na minha pele e testar se realmente funciona comigo ou não. Então, se você já quiser conferir, já vai deixando seu like aí embaixo, se for logo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e, claro, continue assistindo. Então, gente, a Meredith Duxbury, eu não sei se estou pronunciando o sobrenome dela correto, mas ela é uma influência do TikToker e ela viralizou com o método de base, envolve muito produto, gente. E é exatamente esse método que a gente vai testar hoje. Ela aplica os produtos com os dedos, faz mais ou menos uns 10 pumps de base, e aplica bastante corretivo, que eu amo. Contor não, gente, assim, marca de pneu, muito blush, muito pó. E assim, gente, ela fica maravilhosa no final e eu me desfico muito, porque eu também gosto de dar uma exagerada assim na pele. Então, vamos começar. Eu não sei exatamente que produtos ela usa, porque o vídeo passa muito rápido, mas eu vou começar aplicando o Idramat Primer de Miss Lari, que é um primer maravilhoso, eu conheci recentemente, a gente fechou uma publi. E eu tenho amado usar esse primer nas minhas maquiagens desde então. Ai, meus cabelinhos curtos aqui, apregando na testa primer. Mas vamos para o que importa, que é a base. E meu Deus do céu, ela mistura várias bases diferentes. Bases de alta cobertura, bases mais grossas, bases mais líquidas. Ela faz 10 pumps de base, ela mistura tudo na palma da mão, aplica com um pincel, né, espalha com um pincel, e esfrega com os dedos no rosto e assim, gente, seja o que Deus quiser, né? Como ela mistura bases mais fluidas e mais grossas, eu acho que eu vou começar misturando várias bases diferentes. Mas eu vou me manter ao limite de 10 pumps. Então, eu vou começar com a base Hidra Gold de Nina Secrets. E ai, meu Deus, vamos lá. Um, dois, três. Vou aplicar um pouco da Pro Future, da Fenty Beauty. Um, dois, três. Ai, foi quatro da Fenty. Três mais quatro dá sete. Vou colocar um pouco dessa base da Fenty Beautiful. Um, ah, que merda! Dois, três. Eu acho que já foi nove, né? Vamos colocar um pump da Von Power Stay também, então. A Meredith vem no pincel misturando tudo. Ai, que cebozeira, né, gente? Mas, enfim, ela vem espalhando com o cabo do pincel, e depois ela espalha com os dedos. Gente, eu escolhi a pior roupa pra vir, né? Porque eu vim com a roupa preta. Ai, não, base demais! Quer dizer, a intenção da maquiagem é ter base demais, né? Meu Deus, como é que ela consegue espalhar tão uniformemente? Gente, minha misturinha dessas bases ficou, tipo assim, bem amarela. Mas também ficou bem líquida. Então, eu acho que ficou legal de espalhar, sim. Então, vamos começar a cebozeira logo, né? Vamos pegar a base da Mou. Ai, meu Deus do céu. Estragado no rosto inteiro. Gente, eu tô um Simpson. Juro por Deus. Ela passa por cima do cílio, por cima da sobrancelha, por cima de tudo. E ai, Senhor. Tem necessidade de uma coisa dessa? Não tem. Primeiro lencinho da harmonia, já, gente. Vou rir. Eu não quero parecer uma dessas pessoas antipáticas que fica falando mal da técnica logo no começo. Porque é o que eu achei que as pessoas estavam sendo antipáticas com a Meredith. Mas, assim, gente, realmente, já tô até com um lencinho aqui, ó. Porque o sensorial é muito ruim, tipo, dar base na mão. Eu não tô nem aí pra base no rosto, pra falar a verdade. Mas na mão eu tô. Bom, gente, ao que parece, ela não vem espalhando numa esponjinha. Ela vem espalhando num pincel de base. Não sei se é medo de que a cobertura não fique alta ou coisa assim do tipo. Mas vamos pôr lindo com o pincel Kabuki, tá, gente? Ela faz isso em vários vídeos diferentes. Pra quantidade de base que tem no meu rosto, a textura tá ok. A cobertura tá impecável, assim como vocês tão vendo. Mas até agora, eu sujei o cabo do pincel, sujei as minhas mãos, que eu já limpei também. E é isso, né, gente? Vamos continuar assistindo aqui o vídeo da Meredith? Aí, como se não fosse o suficiente, ela passa mais base. E dessa vez, ela espalha na Beauty Blender. Aí, ela aplica, assim, tipo, pelo meio do rosto. Tô usando uma outra base, que é a base líquida Ultramatte da Avon. Eu acho que as pessoas esquecem que, antigamente, era muito mais comum você usar muito mais maquiagem do que hoje em dia e tal. E eu acho que quem não é maquiador, assim, impressiona por isso, gente. Mas, muita maquiagem não mata ninguém. Tipo, fica bonito. Tipo, eu tô usando produto em excesso pra caramba, mas tá dando certo, sabe? Agora, ela passa o corretivo, né, que ela passa em vários locais. Eu vou usar o Winton Retouch Concealer da Fence Beauty. E eu vou passar nos mesmos lugares que ela passou na maquiagem dela nesse vídeo. Sendo aqui na testa, ponte do nariz completa. Amo fazer isso, inclusive. Muito corretivo aqui abaixo dos olhos. Arco do cupido. Queixo. E aqui onde, futuramente, a gente vai vir com o corte. Que vai ser abaixo do contorno que a gente ainda vai fazer. Ela espalha tudo na esponjinha também. Meu Deus, eu já me cansei, gente. Parece que eu tô fazendo um treino de bíceps aqui pra poder polir essa perna. Socorro. Mais 10 minutos fazendo só isso. Juro por Deus. O contorno que ela usa é mais líquido, né? E ela usa um tom bem mais escuro. Eu acho que ela vem aplicando no pincel. Sério. Ela vem passando. Pelo amor de Deus, gente. Normalmente, eu contorno aqui também, ó. Então, vou com menos de produto aqui. Porque eu aplico menos produto no meu contorno também. E ela vem espalhando tudo na Beauty Blaser também. Inclusive, eu vou pegar esse produto aqui da minha mão, né? Que foi onde eu mostrei o produto. E vou passar também, porque ela não iria reclamar, né? Que pouco produto ela não passa. Assim, óbvio que ninguém normalmente se maquiando pra, sei lá, ir ali e tal. Usaria isso tanto de maquiagem, mas já esfumei tantos contornos assim. E meio que artística, meio que drag, sei lá, que eu fiz na vida. Então, assim, esfumar eu sei que vai, né? Não há dúvidas. Só que é trabalho demais. Eu sinto inflamar pra vocês, mas... Essa maquiagem tá bonita, na minha opinião. Agora, ela passa, tipo, um blush super pigmentado líquido. O único blush líquido que eu tenho é vermelho. Porque, na verdade, eu não costumo usar blush líquido. Então, vamos vendo o que vai dar, gente. Vamos fazer uma coisa diferente aqui também. Já que eu não uso blush vermelho, tipo, nunca, né? Eu sou mais de usar blush rosa queimado, desde que eu comecei minha carreira. Então, vamos aplicar um blush que, assim... Talvez dê muito errado. Ou talvez dê muito certo, né? Que tudo aqui no vídeo eu tô achando que vai dar errado e dar certo no final. Eu acho que se eu tivesse concentrado esse blush de uma forma mais externa, teria ficado mais bonito. Ela aplica blush no nariz. Eu odeio blush no nariz, gente. Juro por Deus. É uma técnica de maquiagem que, definitivamente, eu não gosto. Mas, gente, eu acho que vai dar de salvar. Eu acho que nessa maquiagem, tudo, se a gente esfumar o suficiente, a gente esquece como é que foi aplicado. E aí, a gente acha bonito. Porque, olha... Deu uma cor, deu um blush, deu um rouge, assim, né? Vou aplicar só o restinho aqui na ponta do nariz, só pra dizer que eu não copiei igual a dela. Ó, ótimo. Vamos selar essa palhaçada aqui inteira. Porque, gata, se isso aqui não foi uma pele blindada, juro por Deus. Tirar os acúmulos nos vincos, né, gente? Antes de selar, porque é impossível não acumular uma maquiagem dessa aqui. Vou aplicar o pozinho, né, microfinish powder. E, como tudo nessa maquiagem, vou aplicar bastante. Logo em seguida, ela tira o excesso de pó, né, gente? Que, mesmo tendo selado o rosto inteiro ainda, eu vou tirar com cuidado, que eu tenho medo de tirar essa base ainda, gente. Porque tem tanta base no meu rosto. Agora, ela passa condorno em pó. Vou usar o dessa palestinha aqui, de Jupe XT. E, assim, gente, por mais que eu tente ser igual a todo mundo e queira dizer que essa maquiagem tá feia, gente, eu tô achando a maquiagem bonita. E é isso, né, gato? Pra blush, eu vou usar esse mais escurinho aqui, dessa palestinha de Karen Bakkin. Gente, só copiando meio que alheia pra o meu blush ficar concentrado na maçã do rosto em vez das têmporas, juro por Deus. Nessa parte do vídeo, tem um corte brusco. Ela já aparece com a pele iluminada e também já arrumando as sobrancelhas. Então, eu imagino que ela aplicou uma bruma, deu uma limpada nas sobrancelhas, aplicou o iluminador e também já começou a preencher as sobrancelhas. Então, eu vou fazer isso fora das câmeras e também já vou aproveitar pra tirar a base aqui da boca, que é uma coisa que ela também faz. Então, já volto. Meredith Duxbury. O mundo te deve desculpas. Gente, sério. Olha essa pele. Olha... Não. Eu quero... Gente, as pessoas estavam criticando a menina pelo jeito que ela fazia a base, porque realmente, o bagunça demais. Eu também acho ceboso esse negócio de misturar assim, na mão. Mas o povo tá com um reche na menina porque ela espalhava a base com os dedos, porque ela usava a base demais, porque isso, porque aquilo... Amor, ela é bonita e ela sustenta. Eu sou bonito e eu sustento. Olha essa pele. Olha essa pele. Tá vendo como de tempos em tempos a gente tem uma Juliette que o povo massacra e, na verdade, estava certa. É ela, entendeu? Juro por Deus. Eu simplesmente estou apaixonado por essa técnica de maquiagem. Vou fazer de novo? Não. Porque eu consigo um resultado parecidíssimo, muitos semelhanos fazendo muito mais rápido sem precisar usar 10 pontos de base. Mas, pra falar a verdade, essa técnica me trouxe felicidade e me trouxe saber também. Ai, como eu tô dono dos vocabulários hoje. Mas, vamos falar de duas coisas aqui. Obviamente, essa pele não é pra todo mundo e ela também não é tão prática. Eu e a Meredith temos uma idade semelhante, um tipo de pele mais ou menos semelhante, acredito eu. E quando eu falo em idade, não é sobre etarismo. É sobre a textura mesmo da pele. Que o que a maioria das pessoas quer é que a maquiagem não evidencie. E usar essa quantidade de maquiagem vai facilitar e muito o destaque da textura na pele. A minha pele tava bem marcada, com muita textura, mas depois que eu apliquei a bruma, gente, ficou como qualquer outra pele. E outra coisa que eu queria conversar, que é o que eu achei a grande beleza dessa trend, pode ser que nem todo mundo achou. Mas eu, sinceramente, tô cansado de só maquiagenzinha natural. Ai, só BB Cream, só hidratante, só não sei o que, viralizar. Eu já brinquei várias e várias vezes na internet, aqui no canal, nas minhas redes sociais, que eu não sou de só passar BB Cream e sair. Ou eu faço uma full glam, ou eu não faço. Obviamente que conforme os anos foram passando, eu fui cedendo um pouquinho e sendo mais ponderada em relação a isso. Mas eu acho que as pessoas se deixaram esquecer da beleza, que é usar muita maquiagem, que é se divertir, que é experimentar. Muita gente parece que tem medo de usar maquiagem. Quando, gente, se você passar muito e fica feio, é só tirar. Mas se você passar muito e souber trabalhar ao redor disso, vai ficar uma coisa sensacional. Por isso que eu sempre não dei o benefício da dúvida, não é nem isso que eu dei. Eu já tinha certeza que a técnica da Meredith Duxbury era completamente plausível. Eu tenho esse background enquanto maquiador e enquanto influência de beleza. Óbvio que nem todo mundo tem. Mas é isso que eu acho legal, sabe? A gente resgatar as diversas tendências de maquiagem que passaram ao longo não somente dos anos, mas também das décadas. E que as pessoas saibam explorar em cima disso. Talvez esse final desse vídeo ficou muito longo, mas definitivamente eu aprovo essa técnica da Meredith. Não é nada prática, mas é linda. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo de maquiagem, de unha, blog de viagem, resenha de maquiagem, tem umas coisas. E hoje eu não estou muito bem com esses brincos aqui balançando que eu só consigo balançar minha cabeça no que eu tô falando. E vamos terminar esse vídeo logo que eu tô falando muito rápido. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba-gaz.trd no Instagram, Twitter e TikTok. Todas em arroba-gaz.trd. Quanto isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no pinzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. E esse foi o vídeo de hoje.